Falando com as mena que se odeia, mas ainda tô sozinho Se afastando de olho gordo que me rodeia, é melhor tá sozinho Eu amo essa cultura, grita hippie, hippie, hippie Eu amo essa cultura de improvisação Guarulhos é o Caldeirão, Guarulhos é o Caldeirão Satisfação, esse é o momento, eu rimo no centro Agora eu faço a rima, eu penso e eu já concentro Sou uma pedra no seu sapato, que no momento eu sou geóide Fosco por fora e brilhante por dentro Sacou? Essa que é a trilha aqui na caverna Nossa minha rima mano, se o problema é interno Se pra agora cê cai e quebra suas pernas Cê vai ver que a sua própria língua é seu pior veneno Achei que tinha mais Já que ele não vai continuar vai ficar pra trás Vou ser um geônio que foda amigo Já que sua rima tá em baixa, minha rima nunca falta Você é muito foda, mas só pra que tá em classe alta E eu em classe média, no intermédio, eu não jogo futebol Sabe como é o meu remédio, é sempre deixar ele se estirado pro sol Igual carne, igual rima, no anzol Se é uma Barbie, é de plástico, eu pinto em cima pra ver depois se sai sangue Han, eu não sou iniciante Moon Han Eu sou igual você, eu sou Zohan Já que a minha missão é matar de noite Não acredito no amanhã No silenciador eu te busquei Eu te ensinei como se faz esse flow Cê não sabe olhar pra plateia, eu sou business man Eu sei fazer show É isso rapaziada O barulho foi sincero, até travou o chip da cabana aqui, o bicho tá pensativo Meu chip não, eu sei o que tá travado É isso Mas é isso, porra de rimas Barulhos pra quem gostou das rimas de Moon Han Barulhos pra quem gostou das rimas de Moon Han Que vocês wants to see you in the ocean E tudo que vai... VOLTAAA! VOLTAAA! Tá travado aí, vem para que eu, né? Eu sou arrombado. Tá caporando o lanço aí, tudo. Vem geral, vem geral, e aí? Quero ver várias mãos levantadas pra cima, certo? Calor corporal, tá mó fio da boi. Aí, namorado, vamos passar bem pros caras, mano. Quem que eu chamo, Lil? Só tem duas opções, qual que cês vão escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Mas também saiu de casa, nós quer ouvir vocês gritar, Vai mata ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou, 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 uou. Assassino silencioso, porém o beat faz barulho, E é horroroso, sou estrondoso, entendeu? Ô seu cuzão, é o labirinto do fauna, Eu te matei, melhor cê olhar pra minha mão, tá assustado? Criança, levada, eu faço levada, Tão boa que cê achou que era uma pauta, Tipo de Beethoven, Eu tô mais pra Paganini, o meu verso faz até demônio rir depois do filme É um declínio, não telecine, eu te mastigo igual fine, adoro, é muito doce Antes fosse cê ser foda, cuzão, mas dá pra ver que sua mente tá em outro dia Então vou te bater pra mim, é hoje, e eu não faço pose Cortaram pra você, me diz como é apanhar pra um sub-12 Não sei, ainda não aconteceu, sinceramente agora você faleceu Aí tudo é melhor você pensar, o demônio já ri sozinho, o difícil é fazer ele chorar Então, acho melhor cê entender, agora eu faço a rima, agora eu vou fazer O Fizzali cê não pode entreter nessa trilha, eu acho que agora o Hip Hop é família Cê falou que você é o assassino silencioso, mas agora você não foi maldoso Desculpa, bisman, eu vou te explicar que agora, mano, não adianta você matar E ser silencioso, e rima com orgulho, você ser silencioso e deixar a vítima fazer barulho Otário É isso É isso, Lil V começa, Murhan termina, e quem que é o terceiro round, grita o quê? SAC! Tô de boa Tomar não, Murhan Tô de boa Eu não sou não Se era menor, usava cacete, tá? Eu tô muito bem Ae, família, terceiro round, vamos fazer a votação sincera, certo? Pra ver que vai passando em final, o Recomece e Murhan termina Levanta a mão aí Batalha das estudantes é a mais brava da pista Foco na batalha, fogo nos racista Batalha das estudantes é a mais brava da pista Foco na batalha e fogo nos racista Não costumo reclamar de resultado, sua rima é muito falsa Eu que sou o croc deste jogo e não do conique, até com as pra na quebrada Jogo no seu campo, eu te dou um toco Eu sou Matuê, mano, você é matoco Pouco de pensar que você alcança meu flow Você achou que era show, você tava, era louco Flow, eu quero punchline Tô nem aí enquanto você quer o ritmo, meu mano Eu me consagrei um monstro das limes Então eu vou mostrar pra você Por isso é melhor você se acalmar Você quer ser o craque, só que eu sou o craque Você morreu porque caiu no meio do mar Eu vi que você é o craque, você tá gritando alto Mas você grita alto, não é fazer R.A.P Ele fala que só tem flow, mas se eu misturar os dois Me diz aí o que você sabe fazer Nada, você não encaixa, o jogo não afasta Os moleque é faixa preta no tatame E então peitar que você é um saco de bancada E olha que eu não sou o filho do Van Damme Não, meu fruta, não é o Van Damme Por isso mesmo que a sua rima não é boa Você é Paulo Creed, mas agora não é crente Quem que você vai ganhar sem o Balboa Então eu vou mostrar pra você Que tem que ser inteligente Só tem o rima, não tem o ritmo Isso é poesia no livro, o ritmo tem que tá na sua mente Mas poesia sem ritmo, não toca ninguém Eu avisei isso pra minha coroa Quero ver você ganhar, eu falei que era show Você vai trocar o soco, eu sou rock e roll Balboa Ha, você tá à toa, moleque Você não tá fazendo rap, nenhum trap Melo visto isso é no Melody Bate no tambor igual, bato na cara desse Bum Bap Rock e roll Balboa? Desculpa, você não mandou o rap em prosa Seu cabelo é grande, mas tá seco Você é o rap roubabosa Ha, tá suave, é brincadeira Por isso mesmo eu tô no caminho Não importa o ritmo, eu só canto A melodia eu deixo pro passarinho Deixa pro passarinho Então por que você faz rap? Eu tô mais pra Holodun Já que você é Daniela Mercury Eu prefiro o Fred Cê tá da hora, faço isso bem na hora Cê falou que era rock e roll Enquanto a minha guitarra chora Demorou, só que eu prefiro fazer flow Igual também, eu sou Júlio César Cê passa a bola Então vai, pode ser o Fred Mercury Se afundando em cocaína Porque o que eu quero, mano É poder dar sustento pra toda a minha família Então enquanto você acha que é o rock Sendo o Fred Aí meu mano, acabou nesses games Enquanto você quer ser o Fred Mercury Eu sou o rock, James Certo, bagulho fofado A família daiana, tô certo Certo, ordem de rima, certo? Barulhos pra quem gostou das rimas de Lil Bi Barulhos pra quem gostou das rimas de Mul Han É isso, Lil Bi pra cima E aí Obrigado.